O Partido Socialista acaba de entregar junto do Tribunal de Castelo Branco a lista com todos os elementos que a compõem para as eleições legislativas do dia 4 de outubro. O mandatário Joaquim Mourão, à beira baixa TV, adianta que é uma lista forte e é uma lista para atingir um bom resultado. O Partido Socialista apresenta-se nestas eleições com medidas concretas para os portugueses e disponível a galvanizar os portugueses e a motivá-los para as eleições do dia 4 de outubro, com um programa capaz de resolver os problemas dos portugueses e nós estamos perfeitamente identificados com isso. Mas o que nós estamos aqui a fazer hoje é entregar a lista de deputados do Partido Socialista para o distrito de Castelo Branco, que temos um conjunto de pessoas capazes de protagonizar essas medidas no nosso distrito para levarmos por diante aquilo que nós queremos aqui no distrito de Castelo Branco. É termos políticas eficazes para termos emprego, para termos mais qualidade de vida, para termos mais assistência, mais resolver os problemas sociais que aqui existem e fundamentalmente apoiar as empresas e apoiar aqueles que trabalham para que se crie cada vez mais uma dinâmica empresarial de fixação de pessoas na nossa região. Hortense Martins, a cabeça de lista é também uma novidade, é pela primeira vez que se apresenta uma mulher como primeira, digamos assim, na lista do Partido Socialista? Sim, é uma novidade e de facto, mesmo ao nível do país, notou-se por parte de António Costa essa preocupação em também chamar as mulheres em alguns distritos a serem cabeças de listas por esse distrito. Eu orgulho-me muito desse papel, dessa distinção. Ando na vida política para servir a causa pública porque acredito que podemos fazer a diferença pelo desenvolvimento do nosso distrito, do distrito de Castelo Branco e claro que o facto de ser mulher também tem a ver com as políticas de igualdade de oportunidades, de paridade, que foram, não podemos esquecer, desenvolvidas pelo Partido Socialista. Agora, o nosso programa é um programa inclusivo, que se dedica tanto aos mais jovens como aos mais idosos, que tanto se foca nos problemas sociais como nos problemas da economia, porque nós sabemos que para darmos apoios sociais temos que resolver os problemas da economia e o que nós vimos durante estes anos foi um recuo económico, um recuo da produção das nossas empresas, um recuo que levou a um aumento de desemprego e que se refletiu até num abandono em 4 anos, de 10 mil pessoas, cerca de 10 mil pessoas no nosso distrito. Ora, nós temos que inverter este estado de coisas e o Partido Socialista e nós, os candidatos, a nossa lista, que são pessoas empenhadas com este compromisso com o distrito, estamos empenhadas em inverter este estado de coisas. Naturalmente, sabemos que são questões difíceis, mas não podemos é ter o recuo nas políticas de discriminação positiva e temos que ter um caminho que valorize cidades do interior, mas que são cidades com um grande potencial de desenvolvimento, que os autarcas, como sabemos aqui o nosso mandatário é um exemplo disso, ajudaram e protagonizaram em termos de desenvolvimento, mas que necessitam também da parte do governo político as de apoio concreto. E o que nós vimos foi, durante estes anos, o desconhecimento total da economia real, dos problemas dos portugueses e nós não podemos permitir isso, por isso o nosso programa é um programa de confiança, de rigor, um programa que conta com as pessoas e é feito para as pessoas. Hoje é um dia simbólico para o Partido Socialista, digamos que começou a contagem decrescente até dia 4 de outubro, o que é que ao distrito diz respeito, quer ver discutido nesta campanha? Bem, eu acho que, e é assim também que eu estou na política, estou na política de maneira positiva e penso que o que deve ser discutido são os projetos, as ideias de cada partido que se apresenta às eleições, naturalmente. Mas as questões que consideramos fundamentais são necessariamente as questões que têm a ver com o modo de vida e, digamos, a qualidade de vida dos nossos habitantes no nosso distrito. É claro que nós seremos eleitos deputados, também seremos eleitos deputados do país e, naturalmente, as políticas do país vão se refletir no nosso distrito, aliás, como já referi há pouco, isso se refletiu de forma muito intensa, mas problemas como, por exemplo, o complemento solidário para idosos ou os apoios aos cuidados continuados ou as questões da economia como a atração de jovens e a atração de empresas para a nossa região, esses apoios são necessariamente fundamentais, porque nós sabemos que estamos numa outra época em que o investimento tem que ser muito criterioso, mas também não podemos simplesmente demonizar o investimento, porque há muita coisa ainda a fazer para resolver o problema das pessoas, há pequenas ligações que têm que ser feitas e que depois podem dar grandes resultados e, portanto, esse tipo de questões têm que ser colocadas em cima da mesa e têm que ser discutidas. Agora, também não vale a pena as pessoas hoje estarem a discutir uma coisa e amanhã dizerem que uma outra coisa é diferente. Por isso, claro que também estaremos nesta campanha com responsabilidade, mas também com todo o nosso empenho na luta pelos nossos ideais e pelo nosso programa e pelo compromisso que nós, enquanto deputados, temos pelo desenvolvimento do Distrito de Castelo Branco. Doutor, tem-se três deputados pelo Distrito, é muito? Não, eu acho que três não seria muito e quatro não seria muito e cinco também não seriam demais, mas a questão, porque sabem perfeitamente que eu há muito digo que nós, inclusivamente, devíamos começar a batermos por uma revisão da lei eleitoral e, nessa altura, essa revisão também tem que ter em conta os aspectos do território, que são territórios com grandes áreas, com problemas específicos e que as políticas não podem ser só desenhadas tendo em conta o número de pessoas, porque sabem perfeitamente que aqui os custos são maiores, as áreas do Distrito de Castelo Branco não são as mesmas que do Distrito de Aveiro e, portanto, naturalmente, como há noutros sistemas eleitorais, há fórmulas de compensação, penso que isso também seria algo que tem que ser pensado. Agora, a pergunta que me faz em concreto, eu sei que tem a ver com o universo de quatro deputados neste momento temos, nós esperamos que as pessoas nos deem a confiança que penso que nós merecemos, porque, de facto, com humildade nos apresentamos às eleições, mas também somos pessoas que conhecemos a fundo os problemas da nossa região e que também já demonstramos no passado que nos batemos e lutamos diariamente, seja dentro ou fora do nosso partido, para que esses problemas sejam resolvidos. E, portanto, as pessoas sabem, conhecem-nos e penso que o resultado eleitoral também será um resultado desprezível. Eu só espero é que as pessoas, mais uma vez, não se abstenham, porque muitas vezes gostam de criticar, mas depois não aparecem a votar. E acho que o país está em situação que merece, porque precisa, que todas as pessoas se comprometam com a escolha que têm que fazer, para depois não se virem queixar de terem escolhido mal ou de não terem percebido bem os programas que os partidos vão apresentar. Porque, de facto, não somos todos iguais e temos todos, naturalmente, modos de fazer política e de aplicação dos recursos, dos poucos recursos que há, de maneiras diferentes.